Saravá os caboclo? O que caboclo? Em cima daquela serra eu vi pedra rolar Em cima daquela serra eu vi pedra rolar Eu vi pedra rolar e caboclo balançar Em cima daquela serra eu vi pedra rolar Em cima daquela serra eu vi pedra rolar Eu vi pedra rolar, trem de terra balançar em cima daquela serra Eu vi pedra rolar Eu vi pedra rolar, pé na terra negra balançar Em cima daquela serra eu vi pedra rolar Eu vi pedra rolar, arranca tuco balançar Em cima daquela serra eu vi pedra rolar Eu vi pedra rolar, seu trem terra balançar